Olá, Cenas do Brasil está no ar. Cerca de 805 milhões de pessoas no mundo ainda sofrem de fome. Mas nos últimos 20 anos, houve uma diminuição de 200 milhões de pessoas nessa situação. É o que mostra o relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, divulgado pela ONU. Segundo o estudo, o Brasil saiu do mapa da fome por ter menos de 5% de pessoas subalimentadas. Para falar sobre isso, estão aqui comigo Arnoldo de Campos, secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Ivi Crowley, representante regional adjunta da América Latina para a América Latina e Caribe, da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de João Pedro Neto, do jornalismo da TVNBR. Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O resultado, alcançado na última década, representa uma queda de 82% no número de pessoas que não se alimentam em quantidade e com qualidade adequada. Ainda de acordo com a pesquisa, 1,7% dos brasileiros vivem em situação de risco alimentar. Para as Nações Unidas, um índice abaixo de 5% representa que o país saiu do mapa mundial da fome. No Brasil, a população subalimentada, a população com fome, era a população pobre. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos, melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece, nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha que é alimentada por dia e também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição. E esse é um trabalho feito por todo o governo. Então, a FAO valoriza muito essa atitude do Brasil. Outro ponto destacado é a oferta de alimentos para consumo da população, que é medida em calorias por pessoa. O indicativo cresceu 10% nos últimos 10 anos. Isso significa o quê? Que o Brasil está produzindo não só commodities para exportar, que é uma coisa importante produzir alimentos para o mundo todo, mas está produzindo também alimentos que ficam aqui dentro do país. Estamos produzindo arroz, estamos produzindo feijão, estamos produzindo carnes variadas, e verduras, e legumes, e frutas. Para as Nações Unidas, outro fator decisivo para o resultado alcançado pelo Brasil no combate à fome é o papel da mulher nos programas de transferência de renda. Mulheres, sabemos que investem mais com cada real que tem, investem mais no alimento dos seus filhos que outras partes da população. Então, é importante que enfocamos nas mulheres. Bom, Ivi, vamos falar um pouco como é que se mede a fome, como é que é feito esse trabalho. Sim, esta medida é uma medida de subalimentação, quer dizer, é calórica. A quantidade de energia por pessoa é uma coisa feita em estimação relativa à estrutura das populações específicas, idade e sexo. E varia em todos os países do mundo, mas é um cálculo muito básico que permite uma comparação entre países. É o valor desta medida que, em muitos modos, não é uma medida perfeita, mas permite uma comparação com os dados que temos em quase todos os países do mundo. Secretário, o conceito de segurança alimentar vai para além de não ter fome. Exatamente, é o acesso à alimentação regular e adequado na quantidade e na qualidade necessária para o desenvolvimento de uma pessoa durante toda a sua vida. Ou seja, nós temos que assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável. Esse é o conceito que o Brasil trabalha hoje. Sim, de facto, temos quatro dimensões principais de segurança alimentária. Uma que é a disponibilidade dos alimentos, por exemplo, através de produção agrícola. Uma é sobre o acesso, isso é a poder de compra e a acessibilidade por populações diferentes. O outro é a estabilidade dos alimentos, uma coisa que pode cambiar com desastres naturais, conflitos políticos ou preços alimentários. O quarto é a utilização mesmo do alimento, isso é os aspectos nutricionais. Então, em populações que não têm acesso à boa qualidade de água, pode ter uma influência também sobre a capacidade do corpo de absorver os nutrientes da alimentação por causa de parasitas e outras enfermidades. E esse índice aí, que foi divulgado, de 1,7% de pessoas ainda subalimentadas no Brasil, qual o desafio disso, de se vencer isso? É um índice histórico. O Brasil realmente reduziu em uma velocidade muito rápida. Nós, na década de 90, estávamos em um índice de 15%. Baixamos para o início dos anos 2000, para algo em torno de 10%, pouco mais de 10%, e agora 1,7%. Então, é uma quantidade bastante pequena, embora é um número que precisa ser perseguido. Essas pessoas precisam ser reduzidas ainda mais. São grupos populacionais em áreas isoladas, de difícil acesso, ou que vivem situações sociais degradadas. Por exemplo, algumas situações de população de rua, dependentes, que não têm condições de trabalhar ou de buscar a alimentação adequada. Então, é um número importante. O Brasil tem que comemorar muito, porque o Brasil foi marcado, a sua história é marcada pela fome. José de Castro fez a geografia da fome no Brasil, e agora a gente poderia dizer que o Brasil sai do mapa mundial. Isso realmente tem que ser comemorado, é uma conquista. Por outro lado, a busca ativa. Tem que buscar essas pessoas. Elas não estão conseguindo... São bolsões que existem. São bolsões, exatamente. São grupos populacionais específicos. Então, algumas comunidades rurais, comunidades quilombolas, algumas comunidades indígenas, alguns grupos populacionais urbanos como parte da população de rua, e que precisam de uma abordagem mais focalizada. Nós tivemos uma ação muito eficiente, de maneira abrangente, em grande escala, que conseguiu alcançar uma grande quantidade, e agora nós precisamos dar um zoom maior nisso para chegar nesses grupos que nós ainda não conseguimos chegar. E em termos globais, a que se deve, Ivi, essa redução de 200 milhões de pessoas nos últimos 20 anos? Primeiro, tenho que dizer que a Univa Global, sim, tem um abaixado. Mas, quando vemos as regiões diferentes, tem algumas variações. Então, a pintura não é homogênea. Em geral, a coisa mais importante, podemos dizer, é o compromisso político. Isso foi o exemplo do Brasil, mas muitos países agora já têm um reconhecimento de importância de segurança alimentar para todo o desenvolvimento humano. O compromisso político tem quatro componentes diferentes. Um que é, são leis específicas. Então, direito, reconhecimento de direito à alimentação como um direito humano dentro das Constituições. Em América Latina, temos seis países que reconhecem este direito. Leis específicas de segurança alimentar, frentes parlamentares de segurança alimentar. Dois, inversões. Por o dinheiro onde precisa. Então, programas específicas, iniciativas de proteção social, de adquisição de alimentos, programas de alimentação escolar, são exemplos. Uma abordagem intersectoral. A questão da fome não é questão só de agricultura, ou só de desenvolvimento social, ou só de saúde, ou só de educação. Precisa de um esforço combinado, integrado, bem coordenado. E são essas, talvez a outra que eu gostaria de mencionar é o processo de formulação de políticas que deve ser inclusivo. E também o Brasil se distinguiu com o seu processo de ter organizações não governamentais, movimentos sociais, acadêmicos, setor privado, tudo fazendo parte deste esforço. Bom, já vamos falar a que se deveu também o resultado do Brasil, Brasil, mas a ministra ali falou do exemplo da merenda escolar, que a gente também citou agora. Vamos ver um vídeo, que é um exemplo de ação de segurança alimentar, na reportagem de Carolina Rocha, também aqui da TVNBR. As agricultoras da cooperativa do Vale da Esperança, um assentamento da zona rural de Formosa, em Goiás, e os alunos da escola municipal Leãozinho não se conhecem, mas tem um laço em comum. É que a cooperativa participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar e entrega para a escola, além das polpas de frutas, abóbora e mandioca toda semana. A gente se sente bem, sabe que eles vão tomar um suco da fruta natural, sem química nenhuma, naturalidade aí, a gente se sente muito bem com isso. Sabem que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, e os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. A gente vê que eles têm o maior carinho em preparar o lanche para as crianças. Desde 2009, a lei determina que 30% dos recursos de aquisição de mantimentos da merenda escolar sejam usados para a compra de produtos da agricultura familiar. No cardápio do almoço de hoje, estão aqui os produtos da cooperativa Vale da Esperança. A mandioca dá mais sabor ao caldo de carne, e o suco de tamarindo já está pronto para ser servido às crianças. Esse suco mesmo aqui é muito bom, eu tenho um gostinho, um pouquinho azedinho, mas é bom, é gostoso. As repissões são muito gostosas, o meu prato de peixe de leda é esse, arroz, feijão, salada e mandioca com carne. A escola oferece ensino integral, e por isso os alunos tomam aqui o café da manhã, almoçam e lancham com produtos da agricultura familiar. Com a alimentação garantida, as crianças estão preparadas para as atividades extras. Elas têm aulas de dança, de canto e reforço em matemática e português. E na cooperativa, além da satisfação de contribuir com a saúde das crianças, a renda extra faz diferença. Dá para a gente, na nossa sobresistência da casa, comprar nossas coisinhas de casa. Eu já consegui comprar a minha máquina de lavar roupa, o meu fogão a gás que eu não tinha, essas coisas assim. Bom, secretário, gostaria que você comentasse aí sobre esse programa da merenda escolar, do programa de aquisição de alimentos também que foi citado na matéria. O papel disso no combate à fome. É, isso é bem interessante. São vários fatores que permitem esse resultado na escala que ele foi alcançado, na velocidade que ele foi alcançado. E certamente os programas que disponibilizam alimentos, como é o caso aqui da alimentação escolar. 43 milhões de estudantes de escolas públicas, todos os dias recebem refeições. Isso contribui muito para que a segurança alimentar seja viabilizada. O programa de aquisição de alimentos, ele vai na mesma direção. Ele compra alimentos da agricultura familiar e disponibiliza para instituições da nossa rede sócio-assistencial. Equipamentos da assistência social, da saúde, complementarmente da própria educação, permitem esse resultado. Agora, não é só isso. O fenômeno da fome no Brasil sempre teve relacionado à pobreza, à falta de renda. Não é um fenômeno relacionado à falta de comida. O Brasil é muito bem dotado de oferta de alimentos, é um grande produtor mundial de alimentos. O problema do acesso estava relacionado também à renda e à evolução da renda da população, sobretudo a mais pobre. Seja porque o salário mínimo teve uma evolução importante no país. seja porque o emprego existe também em uma escala importante, o emprego formal. As transferências de renda, como é o caso do programa Bolsa Família, permitiram à população de baixa renda ter os recursos necessários para comprar. Então, são vários fatores que acabam permitindo, desde a disponibilidade, que o Brasil realmente é um país privilegiado, tem uma agricultura familiar cada vez mais forte, presente em todo o território nacional. Praticamente todos os municípios têm produtores de alimentos e produtores diversificados de alimentos. Isso é um patrimônio brasileiro que nem todo o país tem. Então, a disponibilidade, o acesso pela renda e programas que disponibilizam alimentos como esses, o PNAE, o Merenda Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, conseguiram fazer o Brasil dar um passo importante na história. E posso dizer que, mira, vedendo este vídeo, uma das coisas que são importantes, uma é que a alimentação escolar ajuda mesmo na capacidade das crianças de aprender. Então, tem um impacto sobre todo o desenvolvimento mental e de capacidade intelectual das crianças. Então, os benefícios vêm para a sociedade anos depois. E tem duas coisas, outra interessante aqui, a atividade física. Se estamos midendo a subalimentação em términos energéticos, tem também problemas, às vezes, quando a energia é demais e não utilizam esta energia em atividade física. Então, a combinação com a atividade física é muito importante para não ter problemas, por exemplo, de obesidade e sobrepeso. E outra coisa, falando de tamarinda, por exemplo, aqui, o agricultores familiares, é precisamente o patrimônio alimentar, a cultura, a identidade de cultura alimentária brasileira. Esta diversidade de produtos locais que são importantes, não só para os micronutrientes que vêm destes produtos diferentes, é a qualidade de alimento, mas também o impacto que este tem para o ambiente, porque promova a biodiversidade dentro do país, a biodiversidade agroalimentária. Bom, o fortalecimento da agricultura familiar é um dos pilares no combate à fome. Nessa área, há ações no Brasil de incentivo ao desenvolvimento sustentável e produtos orgânicos. Vamos ver na reportagem de Daniela Almeida, do jornalismo da TVNBR. O biólogo João Pereira produz alimentos orgânicos em uma chácara, a 40 quilômetros de Brasília, há quatro anos. Ele não usa agrotóxicos nas plantações para respeitar o meio ambiente e melhorar a qualidade do alimento. A médio e longo prazo, sem dúvida, o sistema orgânico vai trazer milhares de benefícios para aquele agricultor e isso vai trazer satisfação na vida dele. E nada, não é o dinheiro que traz a alegria e saúde, é a satisfação, é o prazer. João está registrado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro garante aos consumidores que a produção é limpa e sustentável. Com o certificado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos nas mãos, os agricultores familiares vão poder participar da nova modalidade de compras do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que contempla alimentos orgânicos e também agroecológicos. Quando a gente tem muita produção, a gente pode estar usando o PAA para entregar produtos que, vamos dizer, passam do nosso mercado que a gente tem no dia a dia. Agora, para um produtor que está iniciando como orgânico ou como agricultor familiar agora, que não tem mercado, simplesmente o PAA pode ser a grande porta de entrada ao mercado. É o primeiro passo para o agricultor iniciar sua vida de profissional, de comercialização. A Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab, já comprava produtos orgânicos e agroecológicos para o sistema de doação simultânea do PAA, mas sem separá-los da produção convencional com agrotóxicos. Agora, devem ser elaborados projetos específicos para a venda de orgânicos. Os produtos não podiam ser separados porque eles vinham junto com uma entrega que continham produtos orgânicos e produtos produzidos de forma tradicional. Então, agora, estamos separando, estamos dando condições para que os produtores orgânicos apresentem a sua produção e nós, da Conab, poderíamos pagar esse produto de forma melhor, de forma mais valorizada, porque eles estão separados daqueles produtos que são oriundos de uma produção convencional. Secretário, gostaria que você comentasse aí sobre essas ações. Então, fortalecer a agricultura familiar é fundamental para uma estratégia de segurança alimentar que tem hoje o desafio da alimentação saudável. Isso pressupõe uma diversidade no consumo de alimentos, justamente o oposto do que ocorre a tendência mundial de uma padronização, de uma pouca diversificação, de alimentos com alto teor de gordura, de sal, que não são saudáveis. Então, a agricultura familiar é um patrimônio brasileiro que permite uma oferta diversificada, capilarizada, ou seja, presente em quase todo o território nacional e com grande valor nutricional. Estimular o agricultor familiar a participar do abastecimento do país e das compras públicas, e principalmente de produtos orgânicos e agroecológicos, são ainda mais saudáveis, é muito importante e eu acredito que o Brasil também está dando passos interessantes nessa direção de ofertar alimentos cada vez mais saudáveis para o novo desafio do nosso sistema de segurança alimentar. A fome vai perdendo a sua importância relativa e novos desafios surgem. Comida mais saudável. Nós temos um problema de obesidade, né? Hoje o Brasil tem uma população adulta que tem 50% já de sobrepeso ou obesidade, ou seja, de cada dois, um brasileiro tem um problema ou ele está acima do peso ou ele já é uma pessoa obesa. As crianças já têm um índice de 30%. Então é fundamental que a gente coloque essa bandeira da alimentação saudável no centro da política de segurança alimentar brasileira e a agricultura familiar é uma grande parceira estratégica para que o Brasil aumente a oferta desses alimentos que enfrentam esse novo desafio do nosso sistema. Ivi, eu gostaria que você comentasse também as questões aí levantadas no vídeo e depois a gente fala da obesidade no mundo também. É muito interessante porque a agricultura familiar e os sistemas agroecológicos são sistemas de produção intensa em términos de conhecimento, que é uma coisa que distingue esses sistemas em vez de ser intenso em términos de insumos. Então, muitas pessoas pensam que a agricultura é uma coisa que não precisa de conhecimento, de habilidades, de aprendizagem, mas não é o caso. A agricultura orgânica e agroecológica demonstra a importância de conhecer o solo, conhecer as espécies diferentes locais que podem ser adaptadas às zonas diferentes, às associações entre plantas. Então, esses são todos os conhecimentos que têm os agricultores familiares e criando mercados para eles é um modo de valorizar este conhecimento, é um modo também de ter produtos frescos ao nível local. Sabe que em muitos países onde os sistemas agroindustriais ficam cada vez mais importantes, as cadenas nos sistemas de alimentos são mais compridos, mais largos, e esta distância cria uma dependência nas graças, no açúcar, na sal, as coisas que ajudem na conservação dos alimentos para grandes distâncias. Então, se queremos ajudar a um sistema alimentar mais saudável, ter acesso a mercados locais abastecidos por agricultores familiares, é uma estratégia muito importante. E isso no mundo é uma tendência? É uma tendência, mas deve dizer que o Brasil é um dos países melhores em este aspecto. Agora temos vários países em América Latina que estão imitando este exemplo. Mas tenho que dizer que a agricultura familiar existe em todos os países do mundo, mas políticas nacionais que apoiam os agricultores familiares, que criam sistemas de compras em os mercados mais regulares para eles. Essas são coisas mais difíceis, não é em toda parte do mundo. Acho que é um dos exemplos mais importantes que tem o Brasil. É de demonstrar que é possível, é complicado. É um caminho muito, muito largo, muito longe, precisa muito tempo, mas funciona, porque não é só uma questão de alimentos e também uma questão de igualdade, de criar uma, diminuir a pobreza rural e a pobreza que muitas vezes são nas famílias produtoras de pequena escala. Secretaria, você falou aí na questão da obesidade, né? Como é que convivem obesidade e fome, desnutrição e obesidade aqui no Brasil e no mundo? Hoje, felizmente, o Brasil tem índices baixíssimos de fome, de insegurança alimentar. Nós conseguimos alcançar esse nível, 1,7. É um índice realmente internacionalmente reconhecido como índice baixo. Mas, por outro lado, o acesso à alimentação que hoje a nossa população tem não significa um acesso a uma alimentação adequada. O Brasil ainda tem que, agora, desenvolver políticas que dialoguem mais com o setor privado, como está sendo feito pelo Ministério da Saúde, por exemplo, que está buscando parcerias com o setor privado. Reduzir o sódio, né? É fundamental reduzir o sódio, a gordura, o açúcar, as redes de supermercados, os restaurantes, as compras públicas, o trabalho com os consumidores, a educação alimentar, o envolvimento dos nossos grandes sistemas. Nós temos um sistema de saúde que já tem ações preventivas, o sistema de educação que fala e abastece as nossas crianças. O sistema de assistência social precisa abordar essa temática para que a gente comece a mudar também esses indicadores de sobrepeso e obesidade. É uma pandemia mundial. Infelizmente, o mundo vem reproduzindo um padrão agroalimentar que é ruim para o meio ambiente, é ruim para os consumidores. Ele precisa ser aperfeiçoado. Ele foi importante em determinado momento da nossa história para dar escala, para que pudéssemos levar alimentos aonde eles não existiam. Mas o nosso estágio de desenvolvimento atual nos permite mudar esse padrão. E agora nós precisamos trabalhar para que isso ocorra. E tem uma relação interessante também, porque o Ministério mesmo de Desenvolvimento Social fez um estudo, né? Que mostra que os níveis de subalimentação, nesta primeira fase da vida, pode ter um impacto sobre a obesidade mais tarde. Talvez você pode falar um bocado sobre isso, porque achei este estudo muito interessante. É, se você começa mal, o princípio é mais ou menos esse, né? Se você começa mal, a tendência de você continuar com esse problema é maior. Então, se você desde a primeira infância, desde os primeiros meses de vida, você procura dar um tratamento adequado à alimentação dentro de casa, você não vicia já a criança em determinados tipos de alimento. Nós temos essa indústria de alimentos, ela saboriza demais. Então, a criança, na medida em que ela passa a ter contato com o produto com muito açúcar, com muito sal, com muita química, quando ele tem o alimento natural, ele sente uma diferença e aí ele inibe o consumo do alimento saudável. Agora, isso que a Ivi se referiu, se a pessoa passa fome muito nova, ela pode se tornar mais facilmente obesa mais tarde? Sim, também durante o período gestacional, quando está ainda na mulher, quando está pré-natal, a situação de alimentação da mãe tem uma influência muito importante na toda a vida de saúde desta criança. Então, se de fato, se a mulher não alimenta-se de uma forma bem e tem problemas de subalimentação, as crianças têm uma maior probabilidade de ficar com obesidade e outros problemas de saúde mais tarde. Bom, você citou a situação da América Latina, que foi um destaque nessa... Eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Parece que os países da América Latina e Caribe avançaram mais do que outros países no mundo, né? Nesse relatório. Absolutamente. Em América Latina, abaixou muito mais rápido. Agora, o nível na região é a 6,1%, que baixou de 15%. Então, é uma baixada muito grande. Para 6,1% de pessoas ainda subalimentadas na América Latina. Com a prevalência de subalimentação, sim. E varia dentro da região. Os países da América Latina, como o Brasil, a Chile, o Uruguai, a Venezuela, lá a redução era muito mais rápida ainda. Nas zonas do Caribe, não tanto. É mais lento. Mas é um exemplo para todo o mundo, este baixado, muito rápido. É distingue a América Latina e Caribe em relação com o resto do mundo. Mas por que isso? Sabe que, em parte, este compromisso político, a nível nacional, mas também a nível regional, tem compromissos de querer ser a última geração que sofre de fome no mundo. Tem esta visão de poder erradicar o fome para 2025. Tem instâncias de integração política, como o CELAC, como o Nasur, que estão tratando de ter uma mobilização de todos os atores, de ter as ações necessárias para promover esta redução agora. E esta urgência é uma coisa que distingue a América Latina e outros países em que tem esta caída. E no Brasil, a questão da segurança alimentar veio para o centro da agenda. A Ives, por exemplo, citou a questão da Constituição, de estar na Constituição como um direito. Isso é fundamental para os resultados? É muito importante. A partir do momento que você coloca na Constituição, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, você tem que cumprir. E isso desencadeia da parte do Estado, seja o município, o Estado, a União, uma série de ações para garantir o direito. E permite à cidadania, ao cidadão, aos órgãos, à promotoria, ao Ministério Público, acionar o Estado para que cumpra-se o direito. Então, você pode denunciar hoje a violação desse direito. Uma população em estado de insegurança alimentar, o Estado pode ser acionado a tomar as providências para que aquela população seja atendida. É uma questão de Estado independente de governo. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque desencadeia políticas públicas abrangentes e não tem como tratar o problema da fome, da insegurança alimentar, como uma ação setorial. Isso é a marca do Brasil, é a grande colaboração que o Brasil está dando a outros países. De ações integradas. Exatamente. E também a consistência. É o fato que o Brasil pôs isso na agenda como prioridade já faz um tempo, um bom tempo, e ficou como prioridade por todo este tempo. Com todos os câmbios governamentais, etc. Mas ficou como uma prioridade. Esta é uma coisa muito importante. É a consistência. Não é um problema fácil, é um problema multidimensional e tem que ser uma prioridade por um tempo. E a questão dos objetivos do milênio, isso também acelerou no Brasil e em vários países. Sim, acelerou várias coisas. Vamos explicar primeiro quais são os objetivos do milênio. Não, na questão da fome, né? Sim, da fome. A meta. Dentro dos objetivos de desenvolvimento do milênio, é a redução por metade da prevalência ou de proporção de população que são subalimentados. Isso é uma das três medidas para a pobreza. E a pobreza também tem uma redução em nível de pobreza em toda parte do mundo. E são relacionados. Porque o canasto básico é a primeira coisa que as pessoas pobres precisam para viver. A segunda meta é a meta de cúpula de alimentação mundial. Isso é um número absoluto. Este número é muito mais difícil chegar. Porque quando tem crescimento das populações, crescimento demográfico é importante. O número absoluto é difícil de reduzir. Então, temos variedades, por exemplo, em África, em que a prevalência baixou. Então, tem progresso no objetivo de desenvolvimento do milênio. Mas o número absoluto aumentou. Porque a população vem aumentando. Vem aumentando. Sim. Então, é bem desigual isso também no mundo, né? Sim, absolutamente. De acordo também com a... E a questão demográfica é importante. Dois terços de todas as pessoas que têm fome no mundo, que têm subalimentação, encontram-se na Ásia só porque os números são tão grandes lá. Desses 200 milhões, né? Porque baixou nos últimos 20 anos, chegou a 805 milhões, que ainda é muita gente passando fome, mas baixou 200 milhões de pessoas. Sim, mas em China... Isso é a maior parte da China, então. Sim, em China, 130 milhões foi só na China. Porque é uma população tão grande. É a mesma coisa ver aqui. Os países como o de Caribe são muito pequenos. Mas Haiti, que tem 70% de todas as pessoas com fome, com subalimentação no Caribe, são em Haiti. São um país que deve ser um país prioritário para nós. Secretário, quais os novos desafios para a segurança alimentar no Brasil e no mundo? Olha, o grande desafio é a alimentação saudável. Aumentar o consumo de alimentos saudáveis significa mais qualidade de vida, menos problemas para o sistema de saúde, mais longevidade. E criar uma estratégia no país para que você possa mudar o padrão de oferta de alimentos e de consumo de alimentos. De forma que você tenha acesso, preço, regularidade de uma cesta de alimentos saudáveis no dia a dia da nossa população, é o grande desafio, acredito, do nosso sistema de segurança alimentar e nutricional brasileiro. Porque os produtos orgânicos ainda são caros para o brasileiro. Hoje, por incrível que pareça, os alimentos ultraprocessados ganharam uma escala tão grande, um desenvolvimento tecnológico tão grande, sistemas de distribuição muito eficientes que tornaram os preços muito baixos e os alimentos mais naturais exigem logística mais complexa, armazenamento mais complexo, a retroalimentação do abastecimento mais difícil, que tornou, de certa forma, a dieta saudável menos acessível. Então, nós precisamos inverter essa conta, é preciso criar estímulos para que os alimentos saudáveis se tornem mais acessíveis à população. Então, a política de agroecologia e produção orgânica que nós lançamos recentemente, ela tem esse objetivo, aumentar a área cultivada, o número de produtores convertidos, a oferta de alimentos agroecológicos e orgânicos e também os da biodiversidade. O Brasil também tem um privilégio, ele tem metade do território em florestas nativas. Então, nós temos hoje produtos da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pampa, do Pantanal, que tem altíssimo teor nutricional, são de alta qualidade alimentar e que precisam ser melhor explorados, melhor utilizados, disponibilizados para a nossa população. Faziam parte da dieta do brasileiro antigamente e, em função dessas mudanças no padrão alimentar foram sendo deixados de lado. Temos que resgatar para que essa oferta, biodiversidade, agroecológico, orgânico ou com baixa utilização de insumos. Nós podemos trabalhar também a agricultura convencional com menos insumo químico, com mais qualidade. Eu acho que o Brasil agora já está colocando a sua caixa de ferramentas, vamos dizer assim, as suas políticas públicas para esse novo desafio. E, no próximo período, acredito que a gente comece a colher os resultados dessa estratégia. Quais são os desafios? Sim, eu estou completamente de acordo com ela e isso é um dos grandes desafios também para o mundo. Tem dois outros que eu gostaria de mencionar. Um é o câmbio climático. Para 2050, vamos ter mais 2 bilhões de pessoas no mundo que vão ter que ser alimentadas. Isso implica um aumento da produção. Mas, com o câmbio climático, tem problemas de previsão. É difícil prever exatamente o que vai ser o impacto. Sabemos que é bem possível que os países que agora são os grandes exportadores de alimentos podem, nos próximos 30 anos, não ser tão grandes como os exportadores, porque todo o sistema agroecológico vai cambiar. O regime de chuva, as zonas que são agora muito boas para cereais, amanhã podem ser mais desertificados. Então, isso implica uma necessidade muito maior de prognóstica dos impactos do câmbio climático e de inversão na tecnologia que ajuda na gestão dos riscos dos câmbios climáticos. Outro fator, outro grande desafio, são os desperdícios e pérdidas alimentárias. Este é um fenômeno que existe sempre e, em geral, está aumentando também. Tem dois aspectos. É uma questão cultural muito forte, não é? Um parte, mas também uma questão, por exemplo, nos países pobres, em desenvolvimento, a questão manifesta-se mais em termos das pérdidas pós-colheta. Então, falta de infraestrutura, falta de caixas frias para armazenamento, tudo isso pode levar a uma pérdida importante de colheta. Mas, ao outro lado, temos as pérdidas também do consumo. Do lado do consumo, a estética que tem os supermercados, de todos os frutos do mesmo color, do mesmo tamanho, leva que as pessoas botem comida que pode ser muito boa, muito nutritiva. E temos que inventar estratégias melhores de utilizar esta comida. Também temos uma mal-interpretação das etiquetas. Pensamos que a fecha, limite, é o momento de botar. Não é assim, é indicativo. É indicativo do melhor momento do consumo, mas dura por semanas, às vezes meses depois. Então, é importante melhorar o conhecimento das populações sobre isso, porque o fato é que as pérdidas e desperdícios alimentares constituem um terço de todos os alimentos que o mundo produz. É muita coisa, não é? Pode ajudar com a eliminação de subalimentação no mundo, se podemos tratar a questão de pérdidas de uma forma melhor. E é possível erradicar a fome? Olha, é muito difícil, totalmente é muito difícil. Nós comparamos muito com a questão do emprego. Você fala que um país tem pleno emprego, quando o índice de desemprego é de 5%. Então, nós vamos ter sempre uma parcela da população que, por algum motivo, que às vezes foge a condição do Estado, da própria família, da sociedade, de atender aquele cidadão, aquele cidadã. O que é importante é que isso seja residual, que isso não seja estrutural. E isso que nós estamos conseguindo mudar no Brasil e em diversos outros países que estão alcançando índices baixos, que permitem dizer que, de fato, do ponto de vista estrutural, esse problema não existe mais. Ele é localizado e residual. Então, eu acredito que sim, é possível, nesses termos, dizer que nós vamos erradicar e outros países também vão conseguir erradicar a fome no mundo. Agora, no mundo, você citou aí as mudanças climáticas, né? Isso vai fazer também milhares de pessoas terem que sair das suas regiões, esses movimentos migratórios, que aí também levam à fome, né? Sim, absolutamente. Ao prejuízo. Então, fica difícil essa perspectiva da erradicação. É difícil, porque é uma luta que temos que continuar, porque com os câmbios climáticos, desastres naturais, conflitos políticos também, sempre têm o risco de ter mais problemas de subalimentação. Mas temos, ao mesmo tempo, que sonhar, acho eu. Temos que sonhar. Se não temos uma visão de erradicar a fome no mundo, até 2025 nunca vamos ter este progresso que teve o Brasil. Então, acho que isso é um momento na história de mobilizar os últimos esforços, seguir esta tendência de baixa e fazer tudo o necessário para erradicar a fome no mundo. Acho que é possível. Temos que ver isso como uma possibilidade. No Brasil, quais devem ser hoje as estratégias para isso? E quais as perspectivas? Então, agora, ajustar a nova realidade de uma alimentação mais saudável, de hábitos alimentares saudáveis. O envolvimento da população é muito importante. O consumidor tem que ter atitude. A cultura, o hábito alimentar, a educação alimentar é importante. É inadmissível mamadeira com refrigerante dentro. Comidas de má qualidade nutricional sendo ofertadas às crianças dentro de escolas. Então, nós precisamos ter medidas que vão inibir. Nós conseguimos, por exemplo, reduzir muito o consumo de cigarro no Brasil. E foi resultado de um pacto internacional, uma convenção quadro. Então, o Brasil está dialogando com outros países para que tenhamos uma convenção quadro internacional para enfrentar o sobrepeso e a obesidade. Nós vamos, ao final do ano, ter uma cúpula que vai reunir a Organização Mundial de Saúde e a FAO, a Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Essas duas vão fazer uma conferência conjunta para discutir a alimentação. E um dos temas que o Brasil quer levar lá é o enfrentamento do sobrepeso e obesidade no mundo que tem nos afetado e tem afetado a diversos países. Eu acredito que, na medida em que o mundo assume essa bandeira, como assumiu o fim da fome, eu acho que os progressos vão ser mais rápidos, porque aí nós vamos ser monitorados. Vamos colocar metas. É muito importante que todos coloquem metas. O setor privado. Nós não precisamos fazer uma medida radical. Nós temos que colocar metas e objetivos. Eu acredito que, com isso, mobilizando a sociedade, a gente vai alcançar esses objetivos. Falar em metas, 63 países já atingiram, né? A meta de reduzir pela metade a fome. Sim, mais 25 cumpriram os dois metas, incluso aquela dos números absolutos. Destes 25, 8 países na América Latina e Caribe já chegaram a menos de 5% e 11 países chegaram aos dois objetivos ao mesmo tempo. A chave é esta estratégia de dobra via, ou de duas pistas paralelas. Uma, que é o câmbio estrutural, crescimento econômico, políticas agrícolas, que asseguram a produção suficiente e a disponibilidade dos alimentos. E, ao outro lado, é isso de largo plazo. E, ao outro lado, são os programas de proteção social, programas como alimentação escolar, que ajudam para as pessoas que sofrem de fome hoje de ter acesso à comida necessária para melhorar a sua vida. Então, essas duas ações combinadas nos outros países do mundo é essencial. Eu estava falando no desperdício. Aqui no Brasil já existem ações também para esse reaproveitamento de tudo que sobra das comidas? Exatamente. Nós temos os bancos de alimentos que estão espalhados nas principais cidades do Brasil, dentro das CEAS, das centrais de abastecimento, prefeituras que estão procurando desenvolver estratégias para reduzir o desperdício. Desde a agricultura até o consumidor, é muito importante trabalhar dessa forma articulada, podendo aproveitar, por exemplo, produtos que estão perto do vencimento. A indústria tem mecanismos, hoje tem mecanismos, inclusive, tributários, para reduzir os impostos desses produtos que podem ser reutilizados. Então, eu acredito que o Brasil já tem uma agenda, embora o problema ainda seja muito grave e vai exigir um aprofundamento das medidas para evitar esse desperdício. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Ivi, por favor. Obrigada. Basicamente, a segurança alimentária é a fundação para todos os outros direitos humanos. Sim, comer não pode aprender, não pode prosperar, não pode ter a produtividade, a capacidade de inovação, não pode ter a resiliência com os choques e a saúde ambiental. Então, para mim, esta fundação, para todos os outros direitos básicos, implica que temos uma imperativa política e uma imperativa moral de tratar de eliminar a fome uma vez para sempre. E acho que o modelo do Brasil e dos outros países da América Latina mostra o caminho. E queria apreciar, sobretudo, a solidariedade que mostrou o Brasil, através da cooperação Sul-Sul com outros países da região e do mundo, que é um acto muito importante para nós todos. Então, muito obrigada também ao governo do Estado do Brasil de mostrar este caminho. caminho e estou muito feliz de poder estar parte da última geração. Esperamos de conhecer o fome. E para quem quiser conhecer o relatório, ele está no site da FAO. Sim, isso é www.fau.org. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Olha, o que é legal de toda essa trajetória é que a primeira geração de crianças sem fome já nasceu. Então, o Brasil, ele conseguiu esse feito. Em quase 500 anos, nós temos a primeira geração livre da fome. Nós não temos nem ideia do impacto que isso vai ser no futuro, mas eu tenho certeza que é um impacto muito positivo para o desenvolvimento do nosso país. E também, maiores informações sobre segurança alimentar no site do Ministério. Exatamente, www.mds.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre o relatório da ONU sobre a fome. Agradecemos a presença de nossos convidados, Arnoldo de Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Yves Crowley, representante regional adjunta para América Latina e Caribe, da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho